Gente, preste bastante atenção nesse vídeo. Não pule, não pule, entendeu? Se você quer, entendeu? Faturar. Nesse ano de 2024, preste bastante atenção nesse vídeo. Vai ser um dos cargos chefes aí do seu ateliê. Tenho certeza. Tá bom? E você vai ficar fera nesse tipo de serviço. Pode acreditar em mim. Pode confiar. Veja o vídeo todo. Passo a passo eu vou estar explicando. E ao decorrer do vídeo, vou estar explicando aí o que você precisa saber. Beleza? Preste bastante atenção, hein? Fica com Deus. Gente, tudo bem com vocês? Vamos embora fazer um serviço aqui. Vai ser um dos cargos chefes aí do seu ateliê, tá bom? É um serzido na entreperna. Tá joia? Tá bem frágil aqui em torno da entreperna. Tá joia? Isso aqui é uma entreperna. Olha, ó meu dedo aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Tá bem fininho. Tá? Já coloquei o tecido por baixo. Já separei as linhas. Tá bom? Já separei as linhas. Esse é o tecido. Separei as linhas por numeração. Tá bom? Aí você... Não pode perder, não. Presta bastante atenção aqui no tipo do serzido. A posição que a gente vai fazer o serzido. Pra que você venha entender. Que o serzido, da melhor forma, ele é feito assim. Tá joia? Ao decorrer do vídeo, tá? Você vai ver a numeração da linha. Você vai ver o tipo de tecido que eu coloco por baixo. A marca da linha que eu tô usando. Tá bom? A gente vai falar lá mais pra frente. Tá? E eu vou tá falando também o valor que eu cobro pra tá fazendo esse serzido, esse tipo de serviço. Tá bom? O Arne pode ser só nesse pedacinho aqui? Não. Por quê? Porque aqui tá tudo frágil. Tá tudo fraquinho em volta. Tá tudo fininho. Tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui de cima, tá? Isso aí, ó. Vou começar aqui de cima. Eu não vou fazer nessa posição aqui reta, não. Vou fazer ele mais assim, ó. Em diagonal. Tá vendo? Porque ela reta, ela... Ó. Vou fazer mais nessa posição aqui, ó. Acho que tá dando pra você entender. Tá bom? Vou sair lá da empi-perna, essa perna aqui. Não, o ponto de cima não pode ser muito apertado, tá? Porque senão você... Como você trabalha com a linha por baixo também na canelinha... Tô colocando o número da minha máquina, quatro. Bambiar mais um pouquinho. Aí eu vou fazer esse processo aqui todo aqui em cima, ó. Aqui em cima. Depois eu venho meio e final. Depois eu venho dando aquela pincelada de linha, tá? Eu venho dando aquela pincelada. Deixa eu trocar aqui. Eu venho dando aquela pincelada pra ir catando as partes clarinhas. Lá na frente do vídeo, mais pra frente, você vai entender o porquê que eu faço o serzido. Não passo aquela costura que muitos costureiros fazem. De virar a calça pro lado avesso e passar uma costura aqui, ó. Entendeu? O porquê. Muito cuidado pra não tá acertando o dedo, misturando o dedo, tá? Isso aí, ó. Primeira parte aqui em cima eu fiz. Agora eu vou vir pro meio. Pode ver que tá bem detonado, ó. Tá bem estourado. Calça, tá? A gente tá dando pra vocês verem aí direitinho, né? Eu foquei a câmera bem aqui, pra vocês poderem entender. Sempre observando o tecido de baixo, pra ele não embolar, tá bom? Pra não ficar o tecido embolado. Chegamos no lugar do buraco, ó. Aqui que tem um buraquinho na calça. O retrocesso da máquina eu faço sempre aqui, ó. Quando eu aperto, a máquina volta. Ó. Ó pra você ver, ó. Apertei, voltou. Apertei. Apertei. Tá vendo? Prontinho. Agora a gente vai finalizar aqui embaixo. Vou tá falando pra vocês o valor que eu cobro, tá? Tá? Pronto, agora o que eu vim fazendo? O que eu falei com vocês lá no início? Vim dando aquela pincelada aqui, pra ir tirando as partes claras. Cortar essa sólida de linha. Começado aqui, ó. E agora eu venho catando aonde ficou clara. Primeira parte aqui também, bastante parte clara. Pronto, agora eu venho pincelando aqui no meio. Lembrando que embaixo, na canelinha, eu coloco uma linha, tá? Não precisa ser duas, não. Pode ser uma em cima, que é o trabalho com isso de linha. Dá trabalho pra fazer, tá vendo, gente? É fácil, não. Olha aí pra vocês. Deixa eu dar uma pinceladinha aqui em cima aqui, que ficou uma partezinha branca aí, ó. Cansa, viu? Acho que tá ok esse lado. Vou cortar agora a sobra de linha. Ó. Cortei a sobra de linha, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Olha por baixo como é que ficou. Tá vendo? Isso aí, ó. Então, a gente vai tirar aqui as linhas, né? As linhas que estão esticadas aqui, ó. Essas linhas assim, ó. Pronto. Agora, eu vou cortar bem rente aqui. Vou mostrar pra vocês como ficou do lado avesso. Muito cuidado pra não cortar a calça, senão você vai ter que servir a parte que você cortou aí. Você vai ter que iniciar de novo. Pronto. E também evitar cortar a ponta da linha. Olha aí pra você ver. Isso aqui, ó. É o lado que eu cerzi. Isso aqui é o que vai ainda ter o cerzido. Tá vendo? Ficou bem macinho. Não ficou duro. É. Olha aí. Vou passar uma costura aqui. Eu não cerzi esse lado ainda. Vou passar só a costura aqui pra você entender como que vai ficar a perna. É o que eu falo pros clientes. Às vezes, quando a gente faz o cerzido, a gente entra um pouquinho aqui na coxa aqui, ó. Pra poder tirar o puidinho da parte da frente, tá? Pra não ser que você queira cerzir também a parte da frente da calça. Bem pouquinho, ó. É só pra poder tirar mesmo. Vou passar só uma costurinha pra vocês entenderem. Tá vendo? Entrei pinguinho. Entrei menos. Um pezinho de máquina. Agora eu vou virar do lado direito. Olha pra vocês verem. A situação. Desse lado que tinha o buraco. Olha esse aqui. Aqui ainda falta eu vim. Tá vendo essa cor de pês-ponto aqui? Essa cor mais marronzinha. Tá vendo? Essa cor é a óclei. Óclei, no caso. E eu venho depois e bato o pês-ponto nela aqui. Entendeu? Fica top de linha. Vai ficar show de bola. Beleza? Olha aqui pra você ver. Como que era? Estava assim, ó. E ficou assim. Tá dando pra ver? Valoriza demais a calça. Tonalidade da linha manda muito, tá, gente? A cor da linha que você vai usar, eu vou estar falando aí, manda muito. O tipo de agulha que você vai usar também manda muito. O tipo de tecido que você vai usar também manda muito. A posição do serzido manda muito. E os acabamentos que você vai fazendo, isso manda muito. Tá joia? Pra você aí que tá querendo aprender a costurar, entendeu? Tá com essa dúvida? É isso aí, ó. E pra você também que já costura, que você tá se especializando um pouquinho mais, né? Pegando um pouquinho mais de experiência aí, ó. Tá aí uma dica. Tá bom? Gente, pra mim poder tá fazendo esse trabalho aqui, ó. Tá vendo que ele é grande. Eu cobro 35 reais. Tá bom? Mas é claro que se o cliente trazer duas ou três, entendeu? E a gente conversar, eu consigo fazer até por 30. Então, quer dizer, cada lado vai ser 15. Aí só que o cliente traz a calça e fala, ah, faz só esse lado pra mim. Aí eu cobro 20. Porque você viu que dá trabalho. Entendeu? Então, quer dizer, um lado é 20. Os dois lados 35. Mas se for mais calça, a gente faz até 30. Né? Eu acho que tá um preço bacana. Pra gente poder tá servindo. Tá? E dá uma olhada aí. Vê o vídeo mais pra frente aí. Entendeu? Não perde, não. As dicas pra você poder tá fazendo esse servido com excelência. Tá bom? Isso aí, ó. Esse é o servido, o verdadeiro servido. Tá bom? O verdadeiro servido. Tá joia? Dá uma olhada aí no segmento do vídeo. Gente, é isso aí, ó. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tenho certeza que sim. Gente, as pessoas em vários vídeos, né? Os seguidores, até mesmo costureiros aqui de perto, me perguntam, Então, Arlen, o que você faz pro seu servido? Não é costura na entreperna, tá? A gente vai tá falando sobre ser servido. Por quê? Porque a gente vê várias situações aí, de pessoas que ao invés de ser zi, a peça, essa aqui é a entreperna de uma calça. Tá bom? As pessoas, ao invés de ser zi, pega a calça e passa uma costura por dentro. Só que na hora que vira, entendeu? Na hora que vira a calça do lado direito, a calça fica repuxando. Fica repuxando a coxa, fica repuxando o quadril, o quadril da calça, a coxa, entendeu? Não fica legal. O meu propósito tá ensinando pra vocês, tá passando essa técnica. É a técnica de ser zido. Por quê? Porque por mais que eu passe a costura aqui, aqui ainda tá frágil, tá bem fraquinho. Entendeu? Ó em volta. Se você pegar a roupa e levá-la na claridade, entendeu? Eu acredito que não vai dar, porque eu não tô com lanterna aqui, mas vocês podem ver que aonde que meu dedo está aqui, ó, tá vendo? Ao em volta aqui, ó, tá tudo fraco. Tá bem fininho o pano. Então o nosso ser zido é pra poder abrangir essa parte maior aqui. Tá joia? Aí as pessoas me perguntam, Arne, mas e aí? Como que eu faço? Primeiro passo. Você vai... Arrumar um tecido macinho. Essa aqui é uma camisa. Né? Uma camisa velha. Aí eu vou tirando os pedaços dela. Tecido, né? Um tecido macinho. Eu vejo pessoas orientando as outras. Até mesmo em outros vídeos. A colocar jeans por baixo. Eu não sou a favor de colocar jeans por baixo. Por quê? Porque fica grosso. Fica duro. Entendeu? Quando o seu cliente, ele pegar a roupa que ele for usar, vai tá duro. Por quê? Já tem o jeans. O outro jeans por baixo. O outro jeans por baixo. Então, esse jeans. O jeans por baixo e mais a linha que você vai trabalhar aqui, vai ficar duro. Aí, então o primeiro passo. Tecido. Tecido macinho. Tá vendo? Não precisa ser seda. Não precisa ser... É... É... Tecido muito fininho, não. Porque senão vai embolar na hora que você estiver fazendo o ser zido. Mas o Oxford, o Oxford é uma referência excelente para você estar colocando esse tecido de algodão aqui, ó, macio. Você vê que ele é mais encorpado, tá vendo? Ele é mais encorpadinho. Então, vamos lá. Agora, as linhas. Né? Vários seguidores aí me perguntaram, Warne, qual que é a marca da linha que você usa? Eu não vou falar nem por a marca que ela vai ser o essencial, não. As tonalidades de linha. Tá bom? Essa marca que eu compro ali, porque existe o retros menor e existe o retros maior. Você vê que eu não compro linha só num lugar. Olha aqui a diferença desses dois retros. Um é menor e um é maior. Tá vendo aqui, ó? A quantidade de linha desse aqui parece que é um pouquinho menor do que esse. Então, o que que acontece? E outra coisa. São marcas diferentes. Essa daqui eu estou procurando aqui para ver se eu tenho a marca dessa aqui. Eu não tenho. Mas essa que eu compro aqui, que eu fui ali e comprei, a marca dela é resistente. Tá vendo? Resistente. Linha para costura. 100% poliéster. Lubrificada. 120. 1.828 metros. 2.000 jardas. Acho que é isso mesmo. Né? Então, essa é a marca da linha que eu compro. Eu tenho que fazer o cerzido nessa calça. Tá bom? Aí, Warne, qual linha que você vai usar aqui? Vocês me conhecem e sabem que eu gosto de fazer aquela junção de linha. Né? Essa linha aqui, eu já tinha ela. Ela é uma linha cinza. Tá vendo a tonalidade desse jeans? Esse jeans, ele é um de laver mais escuro. Tá bom? Eu já tinha essa linha cinza. Numeração dela, 348. 348. Essa é a numeração dela. Então, essa daqui eu vou usar. Tá bom? Pra quê? Pra quebrar o azul. Ah, Warne, por que você não usa essas duas linhas azuis? Essas linhas que você comprou lá? Porque senão vai ficar muito azul. Essas duas eu comprei. Comprei essas duas, aproveitei e comprei essa branca aqui também. Aí, eu fiquei em dúvida. Eu levo essa mais clara ou levo essa mais escura? Numeração delas. A mais clara, 117. A mais escura, número 10. Tá vendo? São quase a mesma cor. Porém, olha a distância que dá a numeração. 117, número 10. Muita diferença. Tá bom? Eu, pelo pouquinho de experiência que eu tenho, Eu acredito que eu vou ter que usar essa cinza aqui com a número 10. Tá bom? Se eu pôr com a 117, vai ficar claro. Vou fazer um esquema aqui pra vocês. Pra vocês verem, ó. Tô juntando a 117 com a 348, que é essa cinza aqui que eu vou usar. Olha como que a linha 117 sobressaiu em relação a tá clarinho. Eu vou levar aí pertinho de vocês. Vocês vão dar uma olhada, tá? Agora eu vou usar a 10 com a cinza, que é a 348. Essa aqui é a 10, ó. Aqui já quebrou um pouco mais O claro do tecido. Tá vendo? Essa é com a 10. E essa é com a 117. A cinza. A cinza com a 10. E a cinza com a 117. Se eu faço com a 117, Na hora que eu terminar o cerzido, vai ficar bem claro aqui. Tá? O cerzido vai ficar bem claro. Quando eu terminar com a 10, Não é que vai ficar bem escuro. Ele vai chegar nessa tonalidade aqui do jeans. Porque na medida que foi desgastando, foi ficando claro aqui. Então eu preciso escurecer um pouco pra chegar bem próximo daqui. Beleza? A gente vai tá fazendo, tá? Pra você tá tendo uma noção. Beleza? Vou tá preparando a máquina aqui pra gente poder tá fazendo esse cerzido. Vou tá usando uma agulha 14. Pra eu poder fazer o cerzido. Tá bom? E embaixo, não tem necessidade de ser duas linhas não, tá? Não tem necessidade de ser duas linhas. Eu vou usar essa linha 10. Apesar de eu ter... O primeiro motivo é que eu tenho mais dela. Ela é novinha. E segundo, que... Ele é mais puxado pra cá. Vou tá posicionando aqui, tá bom? Aliás, deixa eu... Já tô com água. Bota na massa aqui. Eu já vou trocando aqui. Enquanto isso, gente. Convido você a se inscrever no nosso canal. Deixar o seu joinha. Compartilhar os nossos vídeos. Aí, ó. Agulha 14. Não vai dar pra ver o número, porque é bem pequenininho. E outra coisa. Sempre um chanfrado da agulha pra dentro, tá? Pra dentro da máquina. Pra essa parte aqui, ó. Isso aí. Coloquei. Tá bom? Vou encher as canelinhas. Tá bom?